E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de lugar e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a série com o maior sabor de nostalgia lançada nos últimos tempos e não, eu não estou falando de Stranger Things, mas sim da série Cobra Kai Mas antes de mais nada vai se inscrevendo no canal pra poder me dar aquela força em agosto o canal faz aniversário eu adoraria que ele chegasse aos 10 mil inscritos antes disso e pra isso eu preciso da ajuda de vocês, combinados? Para os desavisados de plantar um Cobra Kai é uma série que faz parte do universo de Karate Kid, filme lançado nos anos 80 e que possuem fãs fiéis até hoje, incluindo a mim E já que revisitar produções naquela época tem dado certo para os grandes estúdios, o YouTube resolveu postar suas fichas em Cobra Kai, sim, o YouTube Calma que eu vou explicar pra vocês, Cobra Kai foi lançado pela plataforma YouTube Red, um serviço do YouTube, esse site lindo e maravilhoso, só que não que vocês estão nesse exato momento Inclusive os dois primeiros episódios da série estão disponíveis gratuitamente pra qualquer um assistir, os links vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Agora voltando a falar da série em si, que é o que realmente interessa nesse vídeo Cobra Kai traz de volta ali Ralph Macchio e William Zabka na pele de Daniel Larusso e Johnny Lawrence, eternos rivais Pra mostrar como suas vidas estão tantos anos depois dos acontecimentos do primeiro filme lá de 84 E só de ter essa premissa, essa série já ganhou ali o meu voto de confiança e eu resolvi arriscar E cara, ainda bem que eu arrisquei, porque que nostalgia boa nessa história Johnny mesmo tendo se passado tanto tempo ainda vive preso ao passado e talvez por causa disso sua vida não chegou a lugar nenhum O cara vive preso ali nos anos 80, tudo que ele consome é daquela época, aquela derrota pro Larusso realmente o afetou mais do que qualquer um de nós pudéssemos imaginar E enquanto isso o Daniel Larusso, nosso Daniel Sam, acabou se dando bem na vida, virou dono de uma concessionária de carros importados Tem uma bela casa, uma bela família Até que depois de tanto tempo o caminho desses dois se cruzam novamente e a partir daí, meus amigos, a parada vai ficando cada vez mais tensa Uma série de desencontros e deslizes acaba fazendo com que a história sempre deixe os dois como rivais Depois de fracassar em tantas coisas, o Johnny acaba por decidir que ele deve reabrir o Dojo Cobra Kai E fazer a única coisa que ele acha que faz bem, que é lutar Karate Mas daí, saber Karate e ser um bom professor de Karate são coisas completamente diferentes E a gente vê isso no decorrer dos episódios A intenção do Larusso é limpar o nome do Dojo que foi banido de todas as competições depois dos acontecimentos do terceiro filme da franquia Seu primeiro aluno é Miguel, um jovem imigrante vindo do Equador com sua mãe e avó Que sofre muito bullying diariamente com os valentões da escola Isso te soa familiar? Pois Johnny acaba se solidarizando ali com a situação do garoto e resolve ensinar a ele como se defender E o reaparecimento do Johnny acaba provocando em Daniel uma vontade de voltar a treinar Coisa que ele tinha deixado de fazer há bastante tempo E as faíscas entre os dois ficam descontroladas sempre que eles se encontram Parece uma bomba relógio prestes a explodir, cara, é desse jeito Pra mim o maior acerto dessa série é saber trabalhar bem os seus personagens Coisa que vemos pouco ali nos filmes da franquia Aqui a gente pode ver que não tem um mocinho ou um vilão nu e cru Temos personagens cheios de camadas sendo exploradas São personagens passíveis de erros e acertos dependendo da situação que eles estão inseridos E eu não tô falando só da figura dos dois garotos que se enfrentarão no final da temporada Como também os próprios Johnny e Daniel Outra coisa que essa série faz muito bem e que nos deixa ali com os olhos brilhando São as referências aos filmes Tem um momento ali que o Daniel visita ali o túmulo do Sr. Miyagi que é emocionante Temos também o momento em que o Daniel tá fazendo chacota com o Johnny Contando pros seus funcionários como ele o venceu E o Johnny rebate com o argumento de que vários fãs vieram utilizando ao longo dessas décadas De que o golpe usado pelo protagonista era ilegal e por aí vai Não vou ficar detalhando as coisas pra não perder a graça, né? Quem ainda não viu Mas eu posso garantir pra vocês que as referências estão lá e estão muito bem inseridas Ah, e também podem ficar tranquilos que a história não fica só presa ao passado Eles se preocupam também em contar uma nova aventura com jovens personagens bem interessantes E que ainda tem muito a serem explorados E pra nossa alegria, a série já foi renovada pra uma segunda temporada Mas também puderam, né? Do jeito que acabou o último episódio da primeira, cara, era impossível não ter uma segunda Seria muito uma daude Eles aprenderam com a Marvel como fazer uma cena pós-crédito Bem, galera, se vocês precisavam de algum tipo de motivação pra ver essa série Espero que o meu vídeo tenha surtido esse efeito em vocês Pra vocês terem ideia, eu maratonei ela sem querer Fui ver apenas os dois episódios que estavam disponíveis gratuitos E quando me dei conta eu já tava chegando no final da temporada Ela é bem imersiva, divertida E traz todos os elementos que um bom fã de Karate Kid pode querer assistir Então, corre atrás e vai ver E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo Que isso ajuda demais o canal se você é novo por aqui Se inscreve aqui que vai ser um prazer recebê-lo sempre que tiver vídeo novo no Sessão de Aluguel Eu vou ficando por aqui, galera Foi lindo aquele abraço Até a próxima sessão Tchau